Já vamos começar o vídeo é assim, na estrada. Agora que eu lembrei de começar a fazer vídeo. Estamos partindo para Jacir Paraná, tocar mais um evento lá com o Malandrinho e toda a equipe da WC. Já já nós estamos lá. Apesar que bem ali na frente tem um para e siga que a gente acha que vai fazer mais vídeo lá porque vamos ficar parados um tempinho lá. Hoje eu estou indo com a minha ilustre, minha esposa. Hoje ela está podendo me acompanhar. E a gente vai lá fazer esse evento e se divertir também com a galera lá, com o pessoal naquela praia de boa. E já já nós vamos dar por lá. Beleza? Acompanhe o vídeo aí. Já se inscreva. Deixa o like. Comenta aí se vocês estão gostando. E vamos lá. Continua assistindo ali o carro do Vanderbrau ali. Parceiro aí da equipe WC, meu sócio. Estamos indo lá. Fazer esse evento. Estado Azul na BR, arruma o Porto Velho. Já já eu gravo mais aí. Olha lá, ó. Olha essa fila, galera. De carro. No Pareciga. Daqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Ficar de molho um pouquinho aqui. Vou até abrir o sinal lá pra nós partir. Olha os dois carrinhos aí já, ó. Malandrinho só esperando abrir. E a fila de carro, olha lá. Carro virado a peste. A equipe todinha aí, né? Ainda tem mais um aí hoje. Aqui é o reserva. Tecladista reserva de outra banda ainda. Ali. DJ, tecladista. Ali a madame. E o nosso vocalista. Aí é Moaz, meu irmão. Esperando e já curtindo o som. Abriu lá. Agora nós estamos só esperando pra nós ir. Só na espera da nossa vez pra nós partir. Já sim, ó. Já nós estamos aí. O sinal abriu, ó. Aqui é o... Onde eles estão mexendo na BR aí, ó. Olha lá. Frota de caminhão na frente. Poeira aqui é mato. Limpamos malandrinho no posto, mas deve estar do mesmo jeito de novo. Olha aí as construções. O carro do vando tá lá na frente. Não dá de ver, mas tá ali na frente. Ainda a presença caminhonete. Vamos lá. Já sim, já já estamos aí. Olha lá, galera, ó. Desilzão na BR, ó. Passar por debaixo da ponte. Onde tem época do ano. Deixa eu pausar aqui. Onde tem época do ano que a água falta passar por cima da BR e outras épocas não tem água nenhuma. Olha só. Seco, 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 galera, ó. Não tem um grão de água no... Olha só a água que tem, ó. E olha que tem tempo que a água chega aqui, galera, ó. Aqui, ó. Por isso que eles estão até reformando aqui o asfalto. Porque na época da cheia mesmo, a água aqui sobe muito, muito, muito. Já tá mostrando pra vocês que eu estiver chegando mais perto da ponte ali. Aí, gente, ó. Como é que estão construindo a ponte ali, ó. Olha lá a construção da nova ponte. Aqui é o asfalto, né? Água bem baixinha. Olha a antiga ponte aqui, ó. Era por aí que nós passávamos, né? Aí, galera, ó. Antiga ponte. Isso aqui ficava tudo debaixo d'água. Na época da gente, que enche a ponte. Agora nós estamos passando em cima de uma construção provisória aqui. Pra gente estar passando enquanto eles fazem a BR. Vamos lá. Já estamos chegando. Amigos, pra vocês aí que não conhecem minha região, ou pros que conhecem, né? Estão passando aqui pela cidade de Mutum Velho. Aqui, a Roma, Porto Velho. Cidadezinha aqui, simples. Simplesinha. Mutum Velho. Aqui eu já tô num... Estamos mais em Jaci do que em casa. Ah, nós estamos chegando. Já já tem o Mutum Novo. Depois, Jaci. Falei pra vocês, né? Próxima cidade, Novo Mutum. Essa é a cidadezinha. Já não é tão simplesinha igual o Velho Mutum, mas... Olha só. Hum, tem que sair do vento da bexiga nessa filmação. Estamos aí só passando aqui pra deixar um colega nosso aqui. E já já, Jaci nos espera. Ah, vamos chegar aqui em Jaci, Paraná. Já já nós estamos encostando lá. Agora são... Seis e trinta e cinco. Já estamos lá do ponto lá onde nós estávamos parados esperando abrir. Até aqui, então, uma hora e meia. Andemos bem, hein? Vai dar uma moreia até aqui, dá cento e noventa quilômetros. Certinho, cravado. Já já nós volto aí com vocês já lá no estabelecimento, beleza? Onde a gente vai estar fazendo um evento. Estamos organizando tudo, ó. Instalando as iluminação. Ajeitando aqui pro ao vivo. Já já nós colocamos o malandrinho por aqui também. T.R.R., ó. Já encostou, hein? Já já não vamos ver a bichona batendo forte aí. O malandrinho vai ficar aqui. E a carretinha vai ficar do lado de lá. Só espancando. Beleza, galera? Aí já eu quero voltar aí com ela tocando já, hein? Senta, bate. Eu achei que ele era alto pra voltar. Carretinha R.R. estacionada. Bicha é bonita, viu? Bruta. Só a carretinha. Quatro bateriazinhos de 150. Chamando, hein, velho? Uma 8 mil. Tá tudo ligado, Thiago. Ele, meu. Oi, meu irmão. Oi. Falta o céu. Que das boas. Ó, coisinha de 150. Bruta, 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 bruta. Só pra me passar aqui, ó. Gatando, velho. Gatando. Sem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho